A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor foi afogado Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi bom E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, as vezes passou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina tão desesperado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor foi afogado Será que esse amor morre afogado de uma vez? Acho que morre, hein?